Olá, youtubertes! Bom, meus amores, como vocês já sabem, estamos no desafio da Amélius! Êêê! Bom, gente, o primeiro desafio foi culinária, a gente fez aquela galinhada deliciosa, e agora o segundo desafio é social, é ajudar o próximo. E esse desafio nós temos que fazer uma doação. E a Amélius não poderia ter escolhido data melhor, porque agora, dia 1º de dezembro, é o dia de doar, galera. Você pode doar sangue, você pode doar roupas que você não usa mais, você pode doar brinquedos pras crianças agora no Natal. Alimentos, carinho, pode doar amizade, ou 5 minutos do teu tempo com quem precisa. E nós já fizemos a nossa doação. E se você quiser conferir, venha com a gente! Bom, galera, vamos começar a desapegar com as roupas daqui da chácara, né? Apesar que aqui a gente deixou bastante roupa de guerra mesmo, né? Aquela roupa pra trabalhar. Só que eu também não vou dar coisa rasgada, tudo sujo pro povo, né, gente? Então eu vou pegar algumas peças aqui do guarda-roupa. Estão melhorzinhas. Ó, esse shortinho eu não uso mais já faz um tempão. Tem até o cintinho dele, então eu vou doar. Essa calça já não entra mais. Sabe por que eu ando malhando? Gordo! Eu tô ficando meio musculosa. Às vezes, acho que nunca coube essa calça mesmo. Babydoll, esse aqui é o que eu menos uso, sabia? Então eu vou doar também. Hum, nossa, hein? Nem quero chamar quem sabe. Vou doar também minha blusinha. Vou doar. Vou doar. Essa aqui eu comprei pra ir no casamento. Nunca usei. Gente, vai fazer mais de quatro horas de casamento. Nunca usei. Vou doar. Bom, gente, agora eu vou pegar um pouquinho das minhas roupas também pra doar. Aqui na chácara, geralmente, a gente tem muita roupa de guerra, que é a roupa que a gente trabalha com elas. Então elas estão, às vezes, rasgadas, estão sujas. Então eu não vou doar esse tipo de roupa pro pessoal, né? Eu vou doar uma roupa que eles possam usar. Então eu vou olhar aqui o que eu tenho que ainda não tá... na guerra, né? Ah, aqui tem umas camisetinhas, que eu uso bastante camisetinha, como dá pra ver. Aqui. Nossa, tem essa aqui, é pra festa. Nunca usei. Também não tenho que usar, mas... Vai do laço. Tem pijaminha. Luzinha. Alça. Tente coisa pra guardar. Alça jeans. Amiga. Bom, pessoal. Aqui estão as roupas que a minha mãe vai doar. E nessa sacola tem roupas que as amigas da minha mãe doaram. A Sônia Rossi, a Dona Vitória, entre outras, a Silvion. Tem várias professoras amigas da minha mãe que ela juntou na escola, tá? E eles mandaram. Tem até, ó, esse paletó. Esse não, esses, né? Tem mais de um. Até meu caseiro falou assim, Ah, e o paletó eu quero pra mim. Porque ele adora paletó. E aí ele pediu, né? A gente vai acabar dando esse aqui pra ele. Mas vocês viram, são roupas em bom estado. E nós estamos até acostumados a sempre estar pegando doação. O pessoal entrega bastante pra gente. Tanto as minhas colegas, vizinhas, né? A gente tá sempre recolhendo pra doar pra famílias do interior que precisam. O pessoal que trabalha na roça, que usa, gasta bastante tempo, né? Aqui na região do sítio tem bastante gente carente. Aqui nessa região de sítio, de chácara, tem muita gente carente, como a Gabi já disse, né? Então, ó, ajuntamos bastante, né? E ainda falta o de São Paulo. E ainda falta o de São Paulo, hein? Bom, meus amores, já voltei aqui pra São Paulo. E agora eu vou aproveitar pra tirar algumas roupas do meu guarda-roupa daqui. Aqui é que eu deixo a maior quantidade de roupa, né? Eu uso mais pra trabalhar e tudo mais. Então eu vou tá tirando algumas daqui também, tá? Pra fazer a doação. Ó, tem muita blusinha que eu não uso mais. Aí eu já vou aproveitando pra separar. Aproveito pra dar uma faxina, né? Ano novo, ano que vem aí, ó. Vida nova, roupa nova. Desapega, hein, galera? Então, eu também vim pra São Paulo essa semana, né? Vou ficar no suco mais droguinho. Pra poder separar aqui as roupas que eu vou doar daqui de São Paulo. E aqui eu tenho menos roupa que lá. Lá eu tenho mais, ao contrário da Serine. Mas mesmo assim... É que a Gabi fica mais lá. Ok. Jeans. Tem bastante jeans. Vou aproveitar pra... Vou botar a cena. Oi, pai. Pra aproveitar bem, tá? Obrigadão, pai. Oi, meus amores. Eu coloquei aqui na escola o Natal Solidário, tá? Pra tá recolhendo brinquedos, roupas usadas, né? Pra poder fazer o Natal de quem precisa um pouquinho mais feliz este ano. E já tenho doação. E ela já vai aí, ó, pro desafio da Amélio. A nossa primeira doação. Além de ser minha aluna, nossa YouTubete. Ela também é blogueira, tá? E eu vou, claro, filmá-la entregando pra gente. A Maria Eduarda, né? Que já trouxe a doação dela. Muito obrigada. Viu? Vai pessoal aí da Amélio. A nossa primeira doação. Vai o desafio. E fala o seu canal pra galera. É, divulga aí. Segue lá, www.youtube.com.br barra madossala. Um beijo, tá? E muito obrigada, meu amor. Manda um beijo pra tia que tá fazendo aniversário hoje. Beijo, tia. Bom, galera. Vamos deixar a nossa doação. Vamos deixar as doações aqui na Igreja Santo Antônio, no bazar, tá? Minha mãe que não tava querendo aparecer muito porque ela fez uma pequena cirurgia. Dá um oi, mãezinho. Mas tá ajudando, sim. A doação foi feita, tá? Essas aqui são as responsáveis, né? Pelo bazar. E a doação? Nós vendemos as roupas pra comprar alimentos, pra fazer a cesta básica. das pessoas, das famílias carentes da comunidade. Isso mesmo. É mensal, né? É mensal. A casa tá cá, eles ajudam. Então, nós fornecemos cesta mensalmente, tá? Então, todo mês a gente arrecada o dinheiro e todos os alimentos. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Já fizemos a nossa doação. É, faça você também. E nós queremos agradecer, especialmente, todo o pessoal que ajudou a gente. Nossas vizinhas que sempre ajudam. Dona Cira, Dona Zana, Dona Seba, o meu pai, minha mãe, meu padrasto que ajudou. Amanda, esposa do meu pai, também. As professoras, Camila, Sônia Rossi, a Vitória, a Silvia. A Camila. Tem as alunas, as YouTubettes, né? Que ajudaram também. Minhas alunas também, o pessoal da escola. Todos que se mobilizaram pra nos ajudar nessa doação, nesse desafio da Amelius, né? Nós agradecemos e pedimos pra vocês continuarem doando, gente. Não é só um dia, não. Não é porque dia 1º de dezembro ao dia de doar, eu vou doar só nesse dia. É, doação. É sempre bom fazer uma doação, né? Então, doar carinho, amor, roupa, alimento. Se você puder também doar sangue, também, eles estão sempre precisando. Tem mulher que doa até leite na maternidade, então é bem importante. Como vocês viram, a nossa doação foi pra Igreja Santo Antônio, que é a igreja que nós frequentamos. É uma igreja católica. Porém, outras igrejas também têm bazar e elas sempre arrecadam. E o dinheiro do bazar, gente, sempre vai pra alguém que precisa. Que foi o caso do nosso, que vai pra famílias necessitadas. Quando tem, às vezes, casos de enchentes, eles estão ajudando, né? E também tem a parte de cesta básica. Todo mês, eles acabam doando uma cesta básica pras famílias carentes. E se você conhece também alguma família carente, você pode doar direto com a pessoa. E quem quiser doar na mesma igreja que nós doamos, né? Que é Santo Antônio. Eles estão lá de sábado, das 9h ao meio-dia. E na quarta-feira, o bazar funciona da 1h, né? Às 13h, até às 5h da tarde, às 17h. Vou deixar direitinho o endereço na descrição pra vocês que quiserem ir lá, tá bom? E as outras roupas que ficaram lá na chácara, nós já doamos pra algumas famílias carentes lá de Mairinque, tá? Afinal, é bom a gente renovar, porque agora no Natal a gente vai começar a comprar coisas novas. Roupas novas, roupas novas, ano novo. Ano novo, aquelas roupas brancas. Ano novo, roupa nova. Posa pro amor, verde pro dinheiro, toda aquela coisa, né? Você já pensou em comprar e receber uma parte do seu dinheiro de volta nessas comprinhas que você vai fazer? De Natal e final de ano, né, gente? Porque a promoção da Amelius mais a beleza na web continua, gente. É só você acessar o site, né? Eu vou deixar na descrição também. Pra poder conferir todos os detalhes, gente. Você ficar aí na internet nessas férias sem fazer nada, vai lá, você vai... Você não tem nada a perder, só a ganhar, gente. As melhores lojas estão com a Amelius, então... Com certeza, então aproveitem aí, né? Já que é pra renovar, vamos renovar o guarda-roupa, vamos economizar, né? Vamos ser espertos nessa hora também, tá? Então aproveita e corre lá. E se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei. Se inscreva no nosso canal. Vote na gente lá no Chapo da Amelius. É, então é Amelius e vote na gente nos nossos vídeos pra gente poder ganhar... Dinheirinho. E melhorar nossos vídeos cada vez mais pra vocês, tá bom? E ó, um grande beijo pra vocês. Até a próxima. Espero que tenham gostado, tá bom? Tchau. Tchau, gente.